Já se perguntou o que aconteceu com o ex-piloto da Haas, Romain Grosjean, após seu grave acidente e demissão no ano passado? Será que ele se aposentou? Olha, garanto que você vai se surpreender com o que ele está fazendo hoje. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1, se inscreva em nosso canal e não perca nenhum vídeo novo, sempre de forma rápida e direta ao assunto. Grosjean nunca conseguiu mostrar todo o seu potencial enquanto pilotava na Fórmula 1. E no final de 2020, o piloto se envolveu em um grave acidente que quase custou sua vida. Grosjean havia sido demitido da Haas pouco antes e assim deixou a Fórmula 1 nesse acidente trágico. Mas em 2021, a vida de Grosjean mudou. O piloto conseguiu uma vaga para correr na Fórmula Indy. Ah, mas se ele não foi bem na Fórmula 1, vai passar vergonha na Fórmula Indy também, não é? É aí que a gente se engana, hein? Grosjean se recuperou muito bem de seu acidente e está tendo uma ótima temporada, já tendo conseguido inclusive pole position e alguns pódios nesse ano. Isso mesmo, amigos, Grosjean correndo em alto nível em sua primeira temporada na Indy. No GP de Indianápolis, que aconteceu nesse sábado, Grosjean trouxe toda a sua família para acompanhar a corrida. E durante a corrida, se manteve no pelotão da frente a corrida toda, terminando em segundo lugar. Isso mesmo, Grosjean em segundo lugar, para a alegria dos seus filhos. Inclusive, o chefe de sua equipe está tão satisfeito com o seu trabalho que já garantiu que Grosjean vai continuar pela equipe no ano que vem. E aí, você esperava por essa? Acha que Grosjean ainda vai dar a volta por cima?